Tem muita empresa em Berlândia procurando colaborador e muita gente boa querendo trabalhar. Faltava só encontrar. E isso vai acontecer num mega feirão de empregos, uma inovação da Prefeitura, com milhares de vagas, diversas empresas e profissões de todo tipo e faixa salarial. Tem vagas no comércio para o vendedor e para o gerente, na saúde, na indústria, em serviços, na construção civil, do pedreiro ao engenheiro, no agronegócio, tem de tudo. Para anunciar a vaga ou ser contratado, faça o cadastro no Cine, que a gente faz NET, no mega feirão de empregos. É sábado no Sabiazinho e com transporte gratuito. Prefeitura de Berlândia.